Pessoal já tá... um carro na frente, um carro e meio, sei lá. Um carro e meio. Ai, caramba. Sai fora, jato. Nossa, eu caí todo... cagado. Ah não, mais um no meio. Isso! Boa! Caramba, finalmente. Fiquei uma certa vantagem aqui. Não é nada fácil. Uou! Mano, que cena épica! Mano, aquela pessoa foi rampada três vezes por mim. Olha! Mano, ela foi rampada muitas vezes por mim, gente. Coitado dele. Eu tô lascado, gente, quando ele estiver voltando. Ou não, talvez. Gente, 3, 2, 1. Foi! Ó! Aqui, ó. Ó, a brincadinha, ó. Ah! Vem com o pai! Eu amo corrida como essa. É difícil de comprar. Você acha que vai ter um carrinho de golfe? O que vocês acham? Já faça as suas apostas. Se você acha que vai ter carrinho de golfe, deixa o like. Nossa, tá causando muito aqui, ó. Ó! Ó! Nossa, que manobra. Tá causando muito esse caminhão. Olha, a parte zera. Mano, eu não tô vendo. Deixa eu sair do lugar, galera. Pô, na moral, o cara freando aqui, véi. Sai da meio, meu irmão. Ó, agora ele acelera, né? Agora ele acelera, filho da mãe. Caraca! Caraca! Ô, destroço! O que você tava visto? Caraca! Deu, hein? Bom no ars. Insano, topa! Aí tu vem aqui, ó. Uma manobra insana. E ainda consigo até frear meu carro, véi. Não, insanidade mesmo eu não faço aqui, ó. Uh! Aqui, ó. Uma sequência de front flip. Ai! Por quê? Nossa! Vai de ré, vai de ré! Boa! Que eu tinha apertado start pra regular o alto. Que eu tinha apertado no onze vizinho? Obrigado! Tchau! Tchau!